Fala pessoal, PG aqui para o canal Espaço Pesca, mais um vídeo aqui para o canal Bora dar uma olhada nas top 8 iscas para pescaria derrubá-los no mangue, as minhas top 8 Isso não significa que existem, que não existam, outras iscas de meia água para pescaria De inverno, água gelada aí no mercado que sejam boas Estou apenas passando para vocês as minhas top 8 Muito pedido aí nas lives e também nos e-mails e principalmente no meu WhatsApp Para que eu passe para vocês Então dessa vez vou mostrar para vocês as top 8 iscas do PG para pescaria de mangue, plug, meia água, água gelada Bora aqui para a bancada Eu não vou colocar na ordem, da melhor para a pior, algumas meia-águas e outras também to eat baits São 8 isquinhas que eu separei para vocês que eu particularmente tenho tido muito ímimo resultado Para pescaria com águas geladas Vou começar com a primeira aqui para vocês Flex Minnow da Lizard Fishing Essa isca é uma isca que nada muitíssimo bem Ela é uma réplica da 3D Minnow da Yosuri Que é uma isca bem mais cara Ela nada muito bem, tem várias cores As cores eu peguei aleatoriamente Não quer dizer que essa cor é a cor que pega mais Como eu já venho falando para vocês há muito, muito tempo A cor da isca Você tem que escolher a cor da isca de acordo com a cor da água que você está pescando no dia É o ponto de referência Essa aí é a Flex Minnow da Lizard Fishing Uma isca que nada bastante, é bem rápida Um tamanho muito bom, um peso de arremesso muito bom Para pescarias aí nos períodos que a água está gelada Vamos para a próxima aqui, essa isquinha aqui é uma isquinha muito bacana Arrow Minnow da Lizard Fishing também Essa é uma isquinha bem leve Você precisa de um material equilibradinho para poder fazer bons arremessos com essa isca Ela tem um forte, um nado Ela nada demais da conta essa isca Essa cor é uma cor muito boa, mas ela tem várias cores bacanas Lembrando pessoal, todas essas iscas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo O link para vocês olharem com mais carinho E poder caso vocês queiram também adquirir essas iscas Essa aí é a Arrow Minnow da Lizard Fishing Que tem tido bastante resultado É uma isca pequena, então é mais para pescaria aí com águas geladas mesmo Peixe muito grande, quando a água esquenta Ela já não aguenta muito não Pode pegar? Com certeza vai pegar Porque ela nada demais Mas é mais difícil você conseguir tirar o peixe Vamos para a próxima isca aí pessoal Essa aqui ó, KV Espertinha da KV Essa isca é uma tweet bait Com trabalho bem feitinho para roubá-lo Não adianta você trabalhar ela continuamente como se trabalha para Tucunaré Ela é muito boa para Tucunaré Mas ela pega e pega demais roubá-lo Se você fizer o trabalho bem certinho aí para pescaria de roubá-lo Todas essas iscas eu tenho testado aqui no canal Então é só dar uma olhadinha nos vídeos aqui que eu tenho no canal Que você vai saber direitinho como que você pode trabalhar essa isca para pescaria de roubá-lo Essa isca é muito boa Você tem muitíssimo bons resultados para pescaria de roubá-lo E eu coloquei ela na seleção aí para pescarias com água gelada Porque ela se mostrou muito bacana O peixe fica mais letágico Você trabalha ela de uma forma bem exclusiva Eu tenho aí no teste dela É bem bacana Funciona demais da conta Vamos para a próxima isca aí pessoal Essa aqui é a Guaruzinho BC BC de barbela curta É a Guaruzinho da KV Essa isca ela é matadora É até o apelido que o pessoal colocou Essa isca dificilmente você vai sair da pescaria dedão Ela pega e pega mesmo Mas é uma isca pequena Mas é uma isca aí para você pescar com águas geladas Onde o peixe está mais letárgico E principalmente onde os peixes são menores BC de barbela curta E agora eu vou mostrar para vocês a BL de barbela longa Os trabalhos são muitíssimo iguais Flutuação rápida É uma isca bem completa Dá para você fazer chamadinha Ela é bem bacana essas duas iscas Tanto a BC quanto essa que você está vendo no vídeo aí A BL de barbela longa Ela tem um nado muitíssimo bom Tanto embaixo da água Quanto em cima para fazer chamadinha E tudo mais Essa isca é muito difícil você sair da pescaria dedão Muito mesmo Super indico Vamos aqui para a Lips Tweet Bait Essa isquinha aqui eu coloquei vídeo para vocês No canal do teste dela Essa isquinha é muitíssimo bacana Para pescaria aí Desse jeito aí Águas geladas Mais para inverno Ou quando a água muda a temperatura E a água está mais gelada O peixe está mais letrágico Ela pode salvar a tua pescaria Ela é muitíssimo bacana Tamanho é ótimo É bem, bem, bem legal A Lips Tweet Bait da KV Tá bom? Vamos para a próxima Lips É Lips também Só que agora meia água Essa isca nada muito bem Ela tem uma flutuação rápida Não é extra rápida Dá para você fazer chamadinha também Mas ela tem um forte dela É o trabalho complexo de nado mesmo Você pode juntar os trabalhos Fazer um pouco de chamadinha Zarar em cima, zarar embaixo Ela é muitíssimo bacana Essa isca, tá? É uma das iscas também Que dificilmente Se o peixe estiver no local Ele não vai atacar O tamanho é muito convidativo É uma isca bem bacana Para pescarias aí De águas mais geladas, tá? Não mangue, pescaria, derrubá-lo E por último Das minhas top 8 Aí a Canivetinho Essa isca é uma Tweet Bait Só que ela é uma Sink Ela afunda, tá? Essa isca é um pesadelo dos robalos, tá? Ela pega e pega mesmo O corpo dela é muito bacana Tem um peso de arremesso baixo Mas não é tão baixo assim, tá? As garateias são até um pouco reforçadas Já tirei peixe grande com essa isca, né? Mas eu indico mais ela para pescarias aí Quando o peixe está manhoso Quando o peixe está mais letárgico E principalmente em inverno aí Onde os peixes têm tamanho um pouquinho menor Essa isca aí Se você olhar o vídeo que eu fiz o teste dessa isca Ela arrebenta de pegar, pessoal É muito boa O trabalho dela é muito convidativo É uma Tweet Bait Você pode trabalhar ela com uma Tweet Bait normal Você pode fazer ela mais devagar E ela afunda Então você consegue fazer um zigue-zague Muito bacana embaixo da água É muito, muito, muito boa mesmo Bom, pessoal É isso aí Minhas top 8 iscas para pescaria De robalos no mangue Plug de meia água Para água gelada, tá, pessoal? Vamos ver se mais para frente Eu trago para vocês também Para peixes maiores Verão e tudo mais Trazer iscas de superfície E trazer para outras espécies também Que eu só tenho pedido demais Desse tipo de vidro Não esquece, pessoal O link desse material Eu estou colocando aqui na descrição desse vídeo Para você olhar com mais carinho E poder aí também Caso você queira adquirir a sua isca Não esquece de deixar o joinha para a gente Que é muito importante Peço isso de coração Se você gosta bastante do canal Faz esse favor aqui para mim Que é muito bom E se você não é inscrito no canal Se inscreva, tá bom? Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Um abraço Tchau